Olá pessoal, seja bem-vindo ao seu canal Tudo Orgando no Interior. Pessoal, mais um dia de pesca aqui no lago Aratimbó, né? Lago Aratimbó, aqui em Moarama. O carteiro veio aqui, pegou um monte, mas até agora que nem sapo. Você só vê a natureza passando aí, ó. Pescando aqui com as varinhas que eu ganhei do grande amigo Rosival. Cidade aí de Indaiatuba aí, ó. Aí, Rosival, as varinhas. Só que até agora nada, viu? Tá cabojado essas varinhas aqui, meu amigo. É nada. Olha lá. Mas ele pegou ou você jogou o peixe? Não, eu peguei. Não, o pessoal tá com a boca. Olha lá. Olha que coisa linda. Olha, pessoal. Esse aqui, essa maravilha que você tá vendo aqui, ó. Tirando os barulhos de carro que tem do lado ali, ó. É isso aqui, ó. Você que gosta também de churrasquear com a família lá do outro lado, lá. Tem um monte de quiosque lá, ó. Banheiro pra todo lado. Muito lindo esse lugar aqui, ó. Se você puder tá vindo com a família apreciar isso aqui, ó. Precisar de um muarama aqui, ó. E aqui eu tô com seis varas armados dentro da água aqui, mas até agora nem sapo, que nem a gente fala. Aqui tá desde soja curtido na cachaça, tá milho, tá toici de porco, tá fígado. O que mais? E salsicha. O peixe aqui, ele deve ser tudo, sei lá, vegetariano. O peixe aqui não gosta de... De carne, não gosta não, porque tá doido. Até agora nada. Não dói demais. Vamos buscar boiapão. Olha aí, pessoal. Que maravilha você trazer os filhos e as crianças aí, ó. Sogra, cunhado. Maravilha você tá passeando aqui, ó. Rapaz, vocês moram... Você mora aqui? Moro aqui. O único lugar que tem lazer é esse aqui. Tirando o barulho. O barulho. Aí, ó. Rosival, o dia que você vem pra cá, as varinhas já tem aqui, ó. Não é parte pra cá pra pescar, ó. Peixe não tem não, mas... Tem sombra, água fresca. Tá bom o trem aqui, ó. Pessoal, forte abraço pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau.